Música Estamos hoje no sexto dia da novena e queremos refletir o nosso compromisso. Como temos desempenhado o nosso compromisso enquanto batizados e batizadas no anúncio da salvação, que é Jesus Cristo. Queremos refletir juntamente com esse texto de Zacarias e Isabel, que recebem João Batista como percursor preparador para os caminhos de Jesus Cristo, para os caminhos da salvação. Eu, enquanto atuante na Pastoral da Juventude, na Arquidiocese, busco construir esses caminhos com os jovens, estar junto com os jovens, sobretudo com os mais pobres, para que a gente possa construir esse espaço de salvação, nessa formação integral, atuando nos espaços da Arquidiocese ou da sociedade, na construção de um outro mundo melhor e possível, na construção da civilização do amor. Acredito que é dali que vem a mudança, dos mais pobres e dos mais jovens. Música 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 Música